Você fala bastante da sua mãe nos seus números, mas fala pouco da minha, engraçado, né? Pois é, engraçado, até porque, né, a sua mãe é chiquérrima também, a minha mãe era bagaceira de vila mesmo, dava porrada, naquela época podia bater, né? Sua mãe não é, não é... Hã? Sua mãe não... Tá viva. Ah, tá? Tá. Você falou era? Hã? Você falou era? Não, mas é porque hoje em dia ela não bate mais, né? Ah, tá, porra, eu tô, eu tô, eu tô me segurando aqui, ah, tá. Tá embrulhado em plástico bolha, mamãe? A imagem mais forte que eu tenho da minha infância era a minha mãe tentando tirar o chinelo do pé, falando, vem cá, filha da puta. Ficava agarrado no joanete. Uma imagem forte. Era isso e o dedo da minha mãe se vindo parecia um Rottweiler quando ele tava conversando comigo. Ela vai ficando puta, porque mãe, não sei se a tua mãe é assim, a minha mãe ela ia ficando puta ao longo da conversa, ela começava assim, olha aqui, tá, tá, você vai lá na casa de fulano. Agora se tu chegar lá, se você conversar, olha aqui, aí já que pega o negócio, mas eu falei, caralho, mas eu não saí nem de casa. Ainda, pô, tu tá, caralho, que eu te conheço. Agora, como é que você transformou isso e conseguiu entrar no teatro? Porque você queria já desenvolver sua ver artística ou porque queria ser o famoso Zé Droguinha, que a gente conhece já, né? O Zé Droguinha, na verdade eu queria ser o cara que toca violão no Luau, aquele que é feio, mas come gente. O Vini, o Vini. É, exato, tem que trepar com violão. Tenho andado, não é pra minha cara não, vai lá. Não, a gente assim, olha, quem ri faz rir faz gozar, eu tenho essa teoria, quem faz rir faz gozar, porque o humor, ele transforma. É, o humor, ele é transformador, ele transforma tudo mesmo. Então, assim, eu comecei a levar isso tão a sério na minha adolescência, em que eu comecei a não prestar atenção no colégio. E aí uma professora, na verdade, a moça do SOI, né, aquele Serviço de Orientação Educacional, falou pra minha mãe, bota esse garoto no teatro, porque ele é muito criativo. Eu fiz uma merda, uma vez eu joguei bolo num professor de geografia no meio da aula, pra ser engraçado. Puxa fogo no professor pra brincar. Não, o apelido dele era Fimose, ele não sabia, eu falei, fala Fimose. E aí joguei um bolo na cara dele, imagina a aparência que ele não tinha. E aí eu fui pra coordenação, eu falei, bom, você expulso, que eu já tinha feito, essa era décima merda, naquele semestre que eu já tinha feito. Caralho dele. Eu era do mal, eu era assim, eu vou pro inferno de tobogã e de braço cruzado. Aí, vou assim, ó, vou descer assim, ó, reto. O demônio vai falar assim, passa, 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 passa. Aí... Sabe quem vai contigo pro inferno? Quem? Iva, uma galera, amor. Não. Tá, 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 tá. Ok. Não, esse já tá. Já tá. Aí, esse, porra. Primeiro lote do que vem do parque. E chegou lá, enfim, com a rola fazendo assim. Aí, o que acontece? Mas aí, eu fiz essa merda no qual é, e joguei bolo no professor de geografia. Aí, o professor de geografia me mandou pra coordenação, falei, agora eu vou ser expulso. O diretor falou assim, você é um merda. Você viu o que você fez? Não sei o quê. Eu falei, tem ideia do que quer viver na nossa família, hein? Que o pai é alcoólatra e bate na mãe. Era mentira. Aí, passou uma semana, eu tô na sala, o coordenador, Leandro, coordenação. Aí, eu disse, tá, meu pai e minha mãe. Foi o tempo que meu pai virou e falou assim, quer dizer, eu filha da puta. Porque eu sou alcoólatra e bato na tua mãe. Mas pegou aquele grampeador antigo desse tamanho, ficava na mesa, varetou em mim. Eu, em vez de sair correndo, falei assim, tô dizendo pro senhor que ele é agressivo. Aí, fudeu. Aí, ali, minha mãe falou, teatro, porque ele inventa histórias e tal. Eu fui pro teatro com 16 anos e não saí mais. Até hoje, eu continuo fazendo merda, as pessoas ainda pagam pra mim. Caralho, você era muito escrota, cara. Eu era isso que eu fui expulso de três colégios. Dado do Dola Bela, tá assim, é pai do Fábio de Mela pra você. Não, Dola Bela, tipo, eu fazia bullying quando ele tava dedado. Eu fazia, pula pirada nele. Você pode mandar na sua mãe, mandar no seu clássico bullying, o que você quiser. Vem no seu quadro, meu programa, minhas regras. Começando com a frase, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma pessoa mais baladeira, você é mais caseiro. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que eu sou um cara que não tem uma personalidade, que eu não posso escolher onde eu quero ficar na minha casa ou numa festa? Deixa eu ver se eu entendi. Em algum momento eu toli a sua liberdade de viver ou apenas perguntei se você gosta de sair ou ficar em casa? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo usar a palavra toli pra o quê? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu e me deixar meio constrangido porque eu não faço aquela revista coquetel? Deixa eu ver se eu entendi. Pra cá, você tá confundindo a palavra toli com a palavra tolete? Já que você baixou o livro da entrevista falando 12 paus, 57 cuis com 5 minutos de entrevista. Eu não posso perguntar nada, mas agora vai pra você. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá usando essas palavras escatológicas que foi me constrangendo no seu programa, achando que eu sou fiuk? Só pra entender isso. Deixa eu ver se eu entendi. Sabia que se você falar fiuk aqui, o Fabio Gino Moreira tá cantando uma canção chamada Dindo em vez de pai? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo alegar só que o meu pai morreu ou não tem padrinho? Deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe como é ter um pai ao cota, uma mãe que bate na gente? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A gente foi processado 12 vezes. Parabéns. . . .